Oi, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho gravar um vídeo pra vocês, porque tá um assunto na moda agora, pilingue de fenol. Todo mundo me perguntando sobre isso, todo mundo quer saber sobre esse assunto, virou lá a hashtag nas trending topics dos twitters e do instagram e todo mundo quer saber do pilingue de fenol. Então, é o seguinte, o pilingue de fenol não é novidade, gente, ele já existe aqui no Brasil há vários anos, assim, tipo uns 30, muito tempo mesmo. O que acontece é que essas técnicas a gente vai modificando, muda uma coisa ali, muda uma coisa ali e aí lança tipo uma novidade. Na verdade, eu tenho uma opinião particular sobre o pilingue de fenol e eu vou comentar com vocês e vocês pensem aí e reflitam sobre tudo isso que eu vou comentar. Na verdade, o pilingue de fenol é um pilingue maravilhoso, ele é ótimo pra quem tem uma necessidade realmente extrema de um super rejuvenescimento. Então, aquela senhora com a pele super detonada, cheia de flacidez, cheia de rugas, vincos, tal, 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 que ela teria que fazer muitos procedimentos ao mesmo tempo, ela vai e faz esse pilingue de fenol e tem um super resultado muito rápido. Porém, como todas as técnicas, ela tem algumas coisinhas que acontecem e que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, o pilingue de fenol, ele é um pilingue que requer um acompanhamento cirúrgico. Então, muitas vezes o paciente precisa ser sedado para poder se submeter a esse procedimento. Também é um pilingue que precisa de um certo cuidado no pós-operatório, a gente até fala, né, um pós-procedimento, mas bem observado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai precisar se afastar de exposição solar completamente, ou seja, nada de sol, principalmente nas duas primeiras semanas. Não pode usar maquiagem. Dependendo do estado da pele, é necessário usar algumas compressas, umas ataduras para manter essa pele fixa no lugar. Você não vai conseguir, provavelmente, trabalhar, você não vai conseguir ter a sua vida social normal. Então, é um pilingue muito legal, é um tratamento muito eficaz, mas você precisa pensar se isso realmente é necessário para você. Hoje em dia, o que tem se falado muito em todos os meetings de dermatologia que a gente vai, em todos os congressos e workshops, o que tem sido mais comentado são os pilingues químicos seriados. Os pilingues químicos, eles podem ser realizados com intervalos menores para efeitos maiores, a gente fala. Então, se você quiser um resultado muito, muito bom, você pode fazer três pilingues com intervalos de 15 dias ou 20 dias, por exemplo, dependendo do que você quer tratar, e você vai ter um super resultado. Além disso, você vai poder viver naturalmente, você vai poder trabalhar, você vai poder estudar, você vai poder fazer tudo. É lógico que você não pode fazer esse pilingue também e descer para a praia, né? Não vamos exagerar. Mas assim, usando protetor solar, você pode viver normalmente. Então, assim, eu passei só para contar para vocês um pouco sobre esse pilingue. É uma técnica muito interessante, realmente ela cumpre o que promete, porém, não é para todo mundo. Você precisa analisar não só a necessidade, isso um especialista vai te ajudar muito a dizer se realmente você precisa se submeter a um procedimento desse e, principalmente, se você vai conseguir dar conta do pós-operatório. Porque, às vezes, você fazer um procedimento nesse nível e não conseguir cuidar depois pode ser pior, mais prejudicial para a sua pele do que se você não tivesse feito nada. Tá bom? Espero que tenha respondido algumas dúvidas e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Até mais!